Jornal da Manhã 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 O vereador Presente também, vários vereadores Enfim, é o amanhã de Visita, segundo o prefeito É visita, ainda não é dia de inauguração Aí, claro, o prefeito Vai agendar uma nova data Tá certo? Vários vereadores presentes Vários vereadores presentes E digo melhor E você acompanhando tudo Nas redes sociais O pré-candidato ao governo da Bahia A Semi Neto Reportagem Paulo